Já o Márcio Brasil tá dizendo aqui que é pra contratar o Dunga. O Dunga foi outra invenção da CBF. Nossa, eu não ouço falar nenhum. Do nada o Kuka virou treinador numa Copa do Mundo, só fez lambança. A gente acompanhou, cobrindo pela TV Alterosa, né, a Copa de 2010. O Kuka... A gente tudo era brega ainda. Era o quê? Brega. É porque a filha dele fazia moda e colocava ele com isso. Ah, ia rolar cada roupa. O Jorginho dava treino, mais específicos. O Dunga era só conversa fiada. É o que eu falo com a galera. Invenção como tem. Grande jogador. Eu acho que ele jogou muita bola. Quando a galera fala que o Dunga ganhou Copa América de 2007, Copa das Confederações, depois ganha mais uma Copa América antes de 2010, acho que ele ganha mais um torneio na Copa das Confederações que ele ganha, né, em 2009. Aí mantém o grupo, né? Mas o que eu falo pra todo mundo é o seguinte, você tem que ver quem trabalhava com ele. Eu acho que é mais mérito do Jorginho, que dava o treino e colocava o time pra jogar, porque é propriamente do Dunga, né? Porque levar Michel Bastos pra ser lateral esquerdo e Gilberto que tava atuando como meia pra ser o reserva dele na Copa do Mundo, tá me tirando, velho. É, aí é o que eu te falo. Eu, né, fui treinador muitos anos e a gente só aprende errando. Não tem jeito. Por isso que não dá pro cara começar como treinador de um time grande. Tem que começar lá na base, errar, pegar um time menor, porque se erra muito. E é o caso do Dunga. O cara nunca foi treinador, ele não tinha noção do que era aquela profissão. E aí é jogado numa seleção brasileira, pelo amor de Deus. E no Brasil, até acho que ele sabe o que é uma responsabilidade de uma seleção como jogador. Como treinador, concordo com você. Era uma experiência que não pode se assentar, né? E ali tinha um conjunto da obra que era o seguinte, em 2006 foi muita festa. Foi uma festa. Pra achar um cara bem duro agora. É, exato. Aí pra fechar treino, pra bater imprensa, enfim. Outra parada. Outra parada.